A Associação Projeto Arte e Vida mantém até o dia 23 de dezembro na Praça 15 a tradicional feira de artesanatos para arrecadar fundos para projetos sociais do município. A feira acontece das 9 da manhã às 6 da tarde. São diferentes produtos com preços a partir de 5 reais. Muitas pessoas aproveitam para comprar os presentes de Natal. O nosso produto tem qualidade e são próprios artesãos que fazem, então é uma novidade para o pessoal. Vamos continuar fazendo o melhor que a gente puder fazer. É acessível a pessoa aqui do Ribeirão adquirir os produtos para passar o Natal. Atrás de cada banca está o artesão, então pode perguntar como foi feita a peça, pedir dica, se esse material é lavável ou não é lavável, se ele é colado ou não é colado. Se tiver alguma dúvida, pode voltar, que o artesão está aqui para explicar. Um preço bom, um produto legal, que a gente não conhecia isso aqui, mas legal, gostei sim. Dá para presentear a família? Dá, a família inteira. Dá sim. Muito boa a feira também, bastante variedade, muito bem feitinho os produtos. O que a senhora gostou mais? A parte artesanal, muito bonita.